Já foi lançada a nova animação Batman Cruzado Encapuzado. Você já assistiu? Comenta suas impressões! Fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar o final e também aonde assistir. Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e bora falar do final de Batman Cruzado Encapuzado. A nova série animada do Batman que traz elementos no ar e muita ação. E principalmente a voz do Batman que ficou mais marcante aqui no Brasil, Márcio Seixas. Independente se você gostou ou não da nova abordagem, hoje vamos falar sobre o final. Então, cuidado com spoilers! Mas antes não esquece que aqui na NGF Sem Limite você confere todas as novidades sobre Batman, filmes, séries e muito mais, feito especialmente pra você. Então merece sua moral, né? Não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Ajude também a hypar o meu vídeo, um novo recurso do YouTube que ajuda criadores de conteúdo. É só arrastar a parte dos comentários pro lado que você vai ver o botão de hypar. É muito simples e é de graça. Conto com sua força! Pronto? Então, bora! Outros 100 monstros vão aparecer pra substituir qualquer um que você derrubar. É provável. Mas agora sabem que estou atrás deles. Parece que é um ótimo momento para ser fã do Batman. Matt Reeves tem um novo filme em andamento, a série de TV Pinguim de Colin Farrell está chegando, e o novo DC Universe de James Gunn tem outra história do Batman prevista para breve. Assim esperamos. Além disso, a Warner Bros. Animation está oferecendo o Batman cruzado e encapuzado para aqueles que não se cansam de um dos maiores ícones da cultura pop. A série de 10 episódios apresenta novamente Márcio Seixas, o eterno Batman, na voz de Bruce Wayne em seus primeiros dias como Cavaleiro das Trevas. Pra mim, ponto alto da animação. O Vigilante está tentando erradicar a corrupção em Gotham, enquanto luta contra bandidos de rua e ameaças sobrenaturais. Temos algumas polêmicas também, como o Pinguim Mulher, e uma nova abordagem para a Arlequina, muito diferente do que conhecemos. Também faz falta a trilha sonora do clássico, que infelizmente não é usada em sua totalidade, e vemos apenas lampejos dela em algumas partes. Mas a animação compensa tudo isso com muita ação, o clima no ar e, claro, a dublagem, que pra mim é o ponto alto. A série se desenvolve para um final caótico que gira em torno de um vilão característico, Harvey Dent. No processo, Batman aprende mais sobre sua humanidade e por que sua guerra contra o crime deve persistir, mesmo que as pessoas, os políticos e a polícia estejam com medo dele. Vamos separar os momentos finais da série em tópicos. O outro Harvey não quer te matar, mas eu quero demais. Batman cruzado e encapuzado transforma Harvey Dent em duas caras. Harvey é dublado por Hélio Ribeiro, que também dublou o personagem no filme Cavaleiro das Trevas do Nolan. A jornada de Harvey segue a tradição dos quadrinhos, pois ele é um promotor público que se envolve no lado errado da lei. Harvey quer ser prefeito, então sua campanha o faz trabalhar nas sombras com criminosos, como Rupert Thorne. No entanto, até Harvey tem uma linha que ele não cruzará. Ele acaba comprometido e não quer continuar sendo o fantoche da máfia. Ele entra em conflito com Thorne, o que termina com ele tendo seu rosto encharcado em ácido. A mente de Harvey quebra e ele se torna duas caras. Ele sai em uma onda de assassinatos, pois quer que os homens de Thorne sejam mortos, e até gosta de assassinar outros gangsters e criminosos. Duas caras não é sobre julgamentos, ele é tudo sobre ser juiz, júri e carrasco. Felizmente, Harvey acaba na prisão, onde sua colega advogada, Barbara Gordon, quer que ele testemunhe contra Thorne. Harvey tem sujeira a contar sobre a prefeitura e outros políticos. Ele concorda depois que Bruce, um velho amigo, o visita e o encoraja a fazer a coisa certa. No entanto, a transferência dá errado. Harvey é sequestrado por policiais corruptos da Força, Harvey Bullock e Arnold Fless. Durante toda a temporada, eles têm feito coisas obscuras para Thorne. O trabalho deles é entregá-lo aos homens de Thorne, mas felizmente, Harvey escapa e é encontrado por Barbara. Eles chamam o comissário Gordon e o Batman para ajudar. O tempo está passando, sem mencionar que a persona Duas Caras está entrando em ação, agindo violentamente e parecendo um risco para Barbara. É uma reviravolta inteligente no personagem. Ele realmente quer ser mais heróico como Duas Caras, mas o fogo interior está o tornando muito tóxico para si mesmo e para aqueles ao seu redor que se importam. A série mata Duas Caras? E a resposta parece que é sim. Batman e os outros encontram Harvey e Barbara nas docas, e um tiroteio começa. Barbara é algemada ao Harvey, na esperança de reprimir a personalidade Duas Caras. Isso os atrasa e os torna alvos fáceis enquanto os homens de Thorne chegam como reforço. Quando Flaz está prestes a atirar em Barbara, Harvey a protege e se sacrifica. Ele morre com sua persona humana no controle, o que irrita muito Batman. E essa parte é polêmica, eu realmente acreditei que o Batman iria matar. O cruzado encapuzado aborda a Flaz, pega sua arma e atira nele. Aqui parece que o Bruce quebrou seu único código. No entanto, ele intencionalmente erra as balas antes de dar um socão no Flaz. Bruce estava apenas extravasando sua raiva, que termina com ele jogando arma no rio. Batman, Jim, Barbara e René Montoya emergem vitoriosos, enquanto os inimigos estão inconscientes e prontos para serem levados para a prisão para interrogatório. Mas a perda é enorme. Harvey estava pronto para ajudar a erradicar os bandidos de colarinho branco. Barbara perdeu não só um rival profissional, mas também um indivíduo que queria fazer as pazes e curar Gotham. Jim e Montoya estão decepcionados porque sabiam o quão importante a redenção era para Harvey. Quanto a Bruce, ele perdeu um irmão. Embora eles tivessem suas diferenças, Batman acreditava que Harvey poderia espiar e tornar a cidade melhor. Mas o final é a prova que ações têm consequências. Ele pagou o preço por fazer parcerias com demônios como Thorne. Batman cruzado e encapuzado temporada 1 pinta Bruce Wayne como um vigilante que coloca o público em perigo como Batman e causa danos colaterais. Isso deixou as autoridades em Gotham preocupadas. Enquanto alguns cidadãos apreciam seu trabalho de vigilante, Batman deixou outros se sentindo aterrorizados. No entanto, Jim Gordon e René Montoya mudaram de ideia e o cobrirão onde puderem. Eles sabem que precisam de ajuda, o que é semelhante ao que Matt Reeves fez com o Batman de Robert Pattinson. Os advogados de Thorne estão trabalhando para tirar todos da cadeia antes que o denunciem, mas ele fez o pior inimigo possível. Batman o deixa saber disso enquanto ele está no telhado oposto, jogando um batarangue que quase o atinge. Quando o gangster olha, um raio ilumina o cruzado encapuzado para que Thorne saiba que ele não está se escondendo nas sombras. Batman virá diretamente para ele como vingança. Batman o cruzado encapuzado revela o Coringa. Além de Thorne, Batman tem mais uma ameaça para se preocupar. As cenas finais mostram algumas pessoas em uma cabana sendo usadas como ratos de laboratório. Eles estão amarrados, com sorrisos largos e olhos trincados. Os fãs da DC sabem que esses são os efeitos colaterais da toxina do Coringa. É uma cena muito angustiante, pois as pessoas são vistas com marcas de injeção nas mãos. Eles são como cobaia sendo drogadas e torturadas à força. Um homem até continua rindo antes de morrer. Então o Coringa sai das sombras, com a voz do seu dublador oficial, Márcio Simões. Mas seu rosto inteiro não é mostrado, criando mais tensão e mistério. Perfeito. Ele tem uma seringa, então parece que ele está fazendo uma versão líquida de seu veneno do Coringa. Como o cruzado encapuzado já apresentou a Arlequina como uma psiquiatra sádica, o palhaço do crime poderia talvez encontrar a para causar mais estragos em uma nova cruzada, ou poderia até mesmo embarcar em uma missão sozinho. No final das contas, o morcego de Gotham e os aliados de Jim terão que se unir mais uma vez contra esse vilão icônico do Batman na segunda temporada do Cruzado Encapuzado. Todos os 10 episódios da primeira temporada de Batman Cruzado Encapuzado estão disponíveis no Amazon Prime Video. Então não perde tempo, clica no link da descrição do comentário fixado desse vídeo, que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Com essa oportunidade única, você poderá ver filmes e séries de graça, incluindo a nova animação do Batman, além de ter frete grátis em suas compras na Amazon. Então corre lá! E aí, já assistiu a animação? Curtiu? Não curtiu? Comenta! E bora trocar aquela ideia nos comentários! E não se esquece de clicar aqui nesse card que está aparecendo para conferir muito mais conteúdo de Batman quadrinhos, e muito mais feito especialmente para você aqui na NGF Sem Limites. Tamo junto? Aqui é Cadu, e vejo você no futuro! E não esqueça para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks, é você que dá nome ao canal, e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos!